Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e nesse dia eu desejo que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que ele prospere todos os seus caminhos e que ele te guarde de todo o mal. Eu quero trazer uma mensagem aqui que vai falar muito ao seu coração, nós vamos falar sobre assuntos importantíssimos pra sua vida espiritual e ao final eu quero orar por você, eu quero orar para que Deus guarde o seu coração, para que Deus te ajude a vencer todos os desafios da vida e que você seja muito feliz na presença dele, amém? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo. Todos os dias da semana, às cinco horas da manhã, eu tenho feito uma oração de fé pra você começar bem o seu dia e a noite, às oito horas, eu tenho feito a oração da noite, tem sido uma bênção, nós já temos visto o que Deus está fazendo e eu tenho percebido que o que faz a diferença na nossa vida é o fato de nós orarmos todos os dias, é o fato de nós lermos a palavra, meditarmos e depois orarmos, é isso que muda a nossa vida espiritual e a melhor coisa que existe é quando nós vencemos a frieza espiritual, então nada melhor do que unirmos a nossa fé, nós buscarmos a Deus juntos, porque isso vai nos fortalecendo dia após dia, amém? E hoje eu senti no coração de nós falarmos sobre o dinheiro, nós sabemos que o dinheiro, ele pode ser uma bênção, ele pode abençoar o reino de Deus, ajudar outras pessoas, mas o dinheiro também é algo muito perigoso, porque ele pode nos fazer desviar de Deus e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, quando nós vemos as notícias ruins deste mundo, quando nós vemos esses poderosos, os governantes brigando entre si, tudo é por causa de poder e de dinheiro, esses homens eles amam somente as coisas dessa terra, eles não tem o temor de Deus, mas nós que somos cristãos, nós devemos ter uma visão equilibrada sobre este assunto, não podemos também achar que o dinheiro é a coisa do diabo, que ter muito dinheiro vai nos prejudicar, não podemos pensar assim, porque a Bíblia fala mais do que dinheiro, do que qualquer outro assunto, eu não sei se você sabia disso, mas Jesus falou também de dinheiro mais do que o céu, por quê? Porque Jesus sabe que essa área financeira, essa área da nossa vida, ela pode nos jogar pra baixo, ela pode nos tirar a paz, alegria, mas ela pode também abençoar, ela pode trazer muitas bênçãos pra nós e pras outras pessoas, Deus pode colocar na nossa mão, irmãos, muitas sementes pra que a gente abençoe a vida dos outros e pra que a gente também tenha uma vida confortável, isso não é pecado, tá bom? Então, nós não podemos agir com hipocrisia, não podemos achar que isso tudo é errado, eu tenho certeza que todos nós, por mais que somos cristãos, nós já pensamos alguma vez na vida, nossa, e se eu ganhasse na loteria? E se um dia eu jogasse na loteria e Deus me abençoasse e eu ganhasse rios de dinheiro? Eu tenho certeza que na sua mente você já pensou, né? Nossa, eu pagaria aquelas contas, eu compraria aquilo, eu ajudaria tantas pessoas que eu amo, tantas pessoas que precisam e eu teria uma vida mais tranquila, sem ter que preocupar com essa área. Eu já pensei assim, porque nós vivemos neste mundo e a gente precisa de dinheiro, não é algo que a gente ama, mas é algo que nós necessitamos e não tem nada de errado em você querer ganhar muito dinheiro, em você crescer na vida, apesar de que a loteria é um jogo e isso pode sim levar você a confiar no dinheiro, nas riquezas, você colocar sua fé nisso, porque senão você começa a achar que o dinheiro, ele vai te dar as coisas que só Deus pode te dar, só Deus pode te dar alegria, paz, verdadeiras amizades, uma família abençoada e isso o dinheiro não compra. Quantas pessoas aí são lotadas de dinheiro na conta, essas pessoas vivem do bom e do melhor nessa terra, mas o vazio na alma é enorme, essas pessoas não tem paz, então tome muito cuidado pra não fazer do dinheiro um Deus e transferir pra ele a esperança e a fé que deveriam estar somente depositadas em Jesus. E uma coisa que nós precisamos pedir a Deus é que ele tire o nosso medo, o medo de perder o emprego, o medo de ficar pobre, o medo de nada dar certo na nossa vida, de não conseguirmos pagar as nossas contas, vamos pedir a Deus hoje, que ele seja o nosso senhor, que a gente continue sendo generoso, porque existe uma lei espiritual que diz o seguinte, lá no livro de provérbios, diz que o generoso prosperará, o que dá alívio aos outros, alívio receberá. E tem muita gente que pensa, ah, mas seu der isso, eu vou ficar sem. Não, no reino de Deus é o contrário. Quanto mais você dá, quanto mais você abençoa, quanto menos você é avarento, egoísta, mais Deus te abençoa, mais Deus te prospera, sabe? E tem muita gente que não tem colhido as bênçãos de Deus, porque elas fecham a mão, elas não ajudam o necessitado, elas não dão alívio aos outros e por isso elas não recebem alívio. Por isso, reflita aí na sua vida, se você tem sido uma pessoa próspera, abençoada, porque você tem abençoado os outros. Pode ter certeza, Deus, ele é fiel e ele não fica devendo nada pra ninguém. E certa vez, Jesus disse algo muito interessante, ele disse assim, ó, dai e dar-se-vos-á, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essa palavra, muitas vezes, a gente escuta e a gente não entende o que ele quis dizer, mas ele quis dizer o seguinte, dai e dar-se-vos-á, ou seja, dê e Deus vai usar outras pessoas para te dar, Deus vai usar outros meios para te dar, sabe por quê? Porque muitas vezes você vai dar algo a alguém e essa pessoa não tem como te retribuir. Às vezes você ajuda uma pessoa muito simples e ela não pode fazer nada por você, mas Deus, ele vai fazer em teu favor, amém? Isso se chama lei espiritual, é algo que é real, algo que acontece. Quando você ajuda alguém, Deus te ajuda de outra maneira e ele disse que essa medida será recalcada, sacudida e transbordante. Isso quer dizer o que? Que vai ser algo maravilhoso, algo muito maior do que você já pediu ou imaginou, vai ser algo que vai transbordar na sua vida e Jesus usou essa ilustração, porque na época dele, as pessoas juntavam os grãos, ela colocavam em potes e eles então ficavam batendo aquele pote pra aqueles grãos caíssem e eles pudessem colocar mais ainda, até que transbordasse. Você que talvez viveu aí trinta anos atrás, você conhece aquelas vendinhas, né? Em que eles colocavam o arroz dentro daqueles potes, o feijão, então, aquilo ali, eles enchiam até o topo e eles ainda batiam pra que entrasse mais. Então, é isso que Deus tem pra sua vida, irmão. Deus quer te abençoar, mas continue fazendo o bem, continue abençoando o reino de Deus, as pessoas e as bênçãos vão acontecer na sua vida, amém? Lá em primeiro Timóteo, o capítulo seis, o apóstolo Paulo, ele disse algo em relação ao dinheiro, ele disse assim, ó, Ordenem aos que são ricos, que não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Isso aqui todos nós já sabemos, que nós não podemos colocar a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Mas é interessante que ele falou para os ricos e ele não disse assim, olha, vendam tudo que vocês têm e dê aos pobres. Não. Certa vez, Jesus disse isso sim a um jovem que era muito rico, mas é porque o coração dele estava nas riquezas. Então, Jesus falou, venda tudo que você tem, dê dinheiro aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Mas essa não é a ordem de Deus pra todos. Deus disse aqui, ó, vocês que são ricos, vocês que têm uma condição melhor, não coloquem o coração nisso. Vocês não precisam vender e dar aos pobres para mostrar que vocês são de Deus, que vocês são espirituais. Não, vocês só precisam ser generosos, ricos em boas obras, ricos na generosidade, tá bom? Então, não é pecado você ser rico, eu sei que é uma realidade tão longe de todos nós, mas às vezes Deus começa a nos abençoar e nós já achamos que é errado, que estamos fazendo algo errado e não é. O problema é que quanto mais a gente acumula, mais nós vamos ficando os dependentes daquilo, mais podemos começar a achar que somos melhores que os outros ou que o dinheiro pode comprar tudo e não é verdade. Tem muita gente aí que perde tudo simplesmente por ser orgulhoso, por não saber administrar aquilo que Deus está permitindo que ela tenha. Então, já que nós falamos sobre esse assunto, agora eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus te abençoe, que ele abre as portas de emprego e se nós queremos crescer na vida, nós precisamos entender que vai ser preciso muito esforço, muita diligência, muita sabedoria, muita criatividade, nós estamos vivendo uma época de crise, mas nós devemos entender que nós estamos em Cristo e que Deus pode nos abençoar, Deus quer nos abençoar, amém? Então, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, que Deus coloque ideias no nosso coração pra gente abrir um novo empreendimento, pra gente vender alguma coisa, pra gente trazer o sustento pra nossa casa e eu creio que todos nós temos talentos, temos dons e que nós podemos usar isso para trazer o sustento pra nós, amém? Então, feche os seus olhos e eu quero orar por você, aleluia. Senhor, meu Deus, meu pai, eu quero te agradecer pela tua palavra que foi ministrada nessa manhã, oh Deus, que o senhor abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã, que me ouviu até agora e que agora está orando junto comigo. Senhor, nós vivemos em um mundo capitalista, um mundo tão difícil de viver, aonde existe tanta desigualdade e por isso o senhor quer que nós tenhamos uma visão equilibrada sobre o dinheiro. Eu creio, meu pai, que se a tua mão for conosco, o pouco contigo será muito, o senhor fará fartura em nossas vidas, oh meu pai, abençoa, que seja um dinheiro abençoado, gastado com coisas certas, com coisas listas, com coisas que te agradam, em nome de Jesus, meu pai, nos livra de todo o mal, de tudo aquilo que nos rouba a paz, alegria e que o senhor não nos deixe ser influenciados, pai, pelas pessoas que não te ouvem, pelas pessoas que não seguem os teus caminhos. Senhor, nós queremos entender que a tua presença é o bem mais precioso que nós temos, nós já temos tudo o que precisamos e por isso podemos estar felizes e contentes, mas ao mesmo tempo a tua palavra condena a preguiça, condena o comodismo, oh senhor, o senhor quer que nós sejamos pessoas ativas, pessoas que batalham, pessoas que honram seus compromissos, por isso a tua palavra fala tanto sobre dinheiro, oh meu pai, nos ensine a lidar melhor com essa questão, meu pai, que nós não sejamos impulsionados pelas promoções, pelos cartões de crédito, pelos empréstimos do banco, que nós não venhamos cair nas armadilhas do diabo, oh Deus, porque nós queremos te servir com integridade, queremos não perder a paz, mas queremos ter paz ao abençoar alguém, que a gente sinta prazer, meu pai, em dar alívio aos outros, que nós sintamos alegria em poder ajudar, porque o senhor mesmo disse, é melhor dar do que receber. Senhor, que nós não sejamos aqueles que vivem pedindo emprestado, mas que a gente venha emprestar, que a gente venha doar, abençoar, abençoa a nossa vida, senhor, ajuda-nos a pagar as nossas contas, as nossas dívidas, dá-nos sabedoria, senhor, pra que nós saibamos lidar da melhor forma, oh pai, oh senhor, eu creio, o senhor vai agir em nosso favor, essa área é importante também pra nós, porque se ela nos preocupa, se ela nos tira a paz muitas vezes, com certeza é do interesse do senhor, a nossa vida é tua, senhor, e os nossos problemas também, por isso nos abençoa, senhor, e livra-nos, senhor, de toda a armadilha, de toda a cilada do inimigo, queremos ser fiéis até o fim, meu pai, e queremos ser fiéis em todas as áreas, queremos separar uma parte, pai, dos nossos ganhos pra abençoar os outros, porque não queremos ser egoístas, avarentos, livra-nos senhor desses pecados, em nome de Jesus, e eu já te agradeço pai, porque a tua palavra diz que o senhor é fiel para suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Aleluia, irmãos, muito obrigado por vocês me acompanharem até aqui, foi muito bom compartilhar esta palavra com vocês e mais tarde eu quero fazer a oração da noite, então continue me acompanhando, se inscreva no meu canal e não deixe de compartilhar esta mensagem com seus familiares e com seus amigos, amém? Deus abençoe, um grande abraço. E aí